Segunda-feira E é às cinco hoje, né? Cinco de... Se eu não errei, né? Cinco de setembro Olha lá Como está? Homens trabalhando Homens trabalhando Olha lá Olha lá Tudo trabalhando Fazendo as calçadas Olha lá Que beleza está Aí, ó Vou colocar tudo as pedras antigas Quebrado o concreto antigo E colocado na... No contrapiço Primeiro, para não jogar Vamos jogar o barro fora Aí, ó O barro Foi escavado Jogado as pedras para baixo E em cima vamos fazer o piso Olha lá As pedras acedem como contrapiso Olha lá Vamos lançar os dois Para pegar Olá Olá Oi E eu estou aqui, ó Vai quebrar a câmera Vai quebrar a câmera Sai o pedrão inteiro Sai o pedrão inteiro aí Olha lá Aproveitar as pedras Fazer o contrapiso Olha lá Mexeu Olha o patrão lá Olha lá Vai estragar Ele está brabo aqui Que a caçamba aqui não chega Tem que chegar